E aí pessoal, estamos de novo aí, dia 23 de agosto de 2014, 15 horas e 40 minutos, estamos aqui chegando no estado de Frutal, fazendo um caminho novo aí, indicado aí pelo meu amigo Jax, lá de Aparecida de Goiânia, é mais perto. Vamos ver a estrada se é boa, passar por Barretos, dar por Cicabau, vamos sair lá em Limeira, vamos ver se essa estradinha é boa, a pista é simples, mas hoje não tem muito movimento, dá para tocar o pé. Passar aqui agora pela cidadinha de Frutal. Aqui já passa a divisa de Indas com São Paulo. Para a direita que vai para Frutal e aqui vai para São Paulo. Sacolinha de lixo que está batendo, aí ó, não droga lixo da estrada não, hein? Põe tudo em uma sacolinha, quando chegar num poço você pega e deposita no lixo. Fica jogando lixo na virada da estrada ainda, não é nada bonito não. Não joga nada, nem papel de bala. Isso aí pessoal, vamos embora, vamos viajar. O dia está bonito hoje, daqui a pouco eu vou parar para tomar um cafezinho e vou embora aqui. Aqui é o posto, tchau, tchau. Que pão bonito, grande. Então vamos embora, isso aí. Bom sábado a todos aí. Tchau, tchau.